Socorro! Alguém me ajude! As polícia de Sobral estão me levando! Estou aqui na Praça de Cuba e como nós sabemos, Sobral está sendo invadida por muriçocas. É muriçoca demais! Mas eu estou aqui com um produto que tem revolucionado, viu? Muita gente tem comprado esse danado aqui, ó. E não é que tem dado certo. Ontem eu cheguei em casa e vi um monte de ponto vermelho na casa. Eu disse, meu Deus, pegou fogo. Mas não, era esse negócio aqui aceso e que está matando as muriçocas. Eu estou aqui, como é o seu nome? Olívia. Dona Olívia, é verdade que esse seu produto está matando as muriçocas de Sobral? Mata as muriçocas e o muriçoco também. Muriçocas e muriçoco, viu? A dona Olívia, né? A senhora é de Sobral? Eu moro em Sobral, mas não sou de Sobral. Qual é o seu bairro? É Caissara. Lá tem muita muriçocas? Muita. Aí a senhora bota todo dia lá um negócio desse? Aham. Mas como é que funciona? Você pode explicar para a gente? Pode sim, você acende aqui, ó. Você acende o palitinho, quando ele pega fogo você... Parece um incenso. Assopra e deixa só a fumaça. Ah, quer dizer que a gente acende o negócio aí? Acende, quando pega fogo assopra e deixa só a fumaça. E adeus muriçocas. É, né? Quer dizer que as bichas caem tudo no chão? Cai. Cai sério, é sério mesmo. Tá bom. A senhora vende além desse produto aí para matar a muriçocas, também uns santos, né? Aham. Olha aqui, Davi. Não, eu vendo as imagens. Ela vende aqui as imagenzinhas que é para ajudar também a combater as muriçocas. Qual seria o santo que a senhora indicaria para combater as muriçocas? Não existe santo para a muriçocas. Dona Marluz, você mora em que bairro? Lá aqui no centro. Me diga uma coisa, na sua casa tem muita muriçocas? Muita, muita, muita. Que falta levar a gente voando. Jesus Cristo, dona Marluz. E na sua casa tem muita muriçocas? Tem, eu com um ventilador bem grande, porque eu não aguentava o que eu tinha lá em casa. E eu vim dizer que as muriçocas estão segurando a hélice do ventilador para as outras irem lá? É, muita muriçocas, ninguém quase nem dorme. Sobral está sendo invadida pelas muriçocas. Na sua casa tem muita muriçocas? Eu não tenho casa, eu moro na rua. Dentro dessa barraca? Ótimo. Na sua barraca tem muriçocas? Não. Não? Não sei o que é muriçocas. Aqueles pesadinhos, faz isso. Tem muita, muita, muita. Muita muriçocas? É. Aí fica... Ei, eu tenho alergia, rapaz. Tem que ter que comprar depois aquele produto ali da mulher, mas é ruim que pode pegar fogo na barraca, né? Ah, esse aqui você pode me ajudar com não? Tem que pedir pra ela. E aí, tá curtindo as muriçocas de Sobral? Hum, mais ou menos, mais ou menos. Você é de onde? De Argentina, irmão. Você é argentino? É. Você lá tem muita muriçocas? Também tem, um monte, um monte. Ninguém trouxe a muriçocas da Argentina pra cá, não. Não, não, não quero, não, não tenho. O senhor mora em que bairro? Pra do Palhano. Pra do Palhano. Então, no Padre Palhano tem 20 muriçocas pra cada cidadão? Se não tiver mais. Jesus Cristo. No Padre Palhano também tem muita muriçocas. A senhora mora em que bairro? Eu moro na Santa Casa. Tem muita muriçocas lá no bairro da Santa Casa? É demais, porque eu vou vender de quilo. Jesus Cristo. Vou deixar de vender roupa, vender muriçocas, porque tem demais e o prefeito tá nem aí. E aí elas ficam só... É a noite toda tirando o sangue da gente, a noite toda. É pretinho, você não pode nem falar. A noite a gente tem vergonha de receber uma visita, porque não pode falar. Estão entrando na boca da gente? É. O Mucambi tá cheio de matos, cheio de lixo. Aí a muriçocas tomou de conta. Tem muito muriçocas. Qual é o teu bairro? Aqui no centro. Ele mora no centro e tem muita muriçocas? Tem sim. Mas tu já comprou ali o produto da Dona Olivia pra combater as muriçocas? Não, ainda não. A tua casa tem muita muriçocas? Não, porque eu boto lá os remédios e resolvo. O Abrão que fecha as portas... O que resolve é o ventilador, mano. Eu fecho as portas logo cedo. Quatro horas da tarde eu fecho tudo. Quer dizer que você fecha a sua casa quatro da tarde pra as muriçocas não entrar? É. Eu entro. Tem muita muriçocas? Rapaz, tem bastante, cara. Muito. Tá morando em que bairro? Aqui no Campo dos Velhos. Mora no Campo dos Velhos. Tem muriçocas? Tem muriçocas. Tem alguma receita pra combater as muriçocas? Rapaz, eu queria. Eu queria uma receita pra acabar a casa de lá. Diga uma coisa, o senhor tem vendido muita raquete pra combater a muriçocas? Esses últimos dias, sim. Tá vendendo bem porque tem muita muriçocas todo o campo. Ah, e além da raquete tem outra coisa. Aí, a Silone. O batador de mosquitos aqui. O senhor tem usado isso aqui lá na sua casa? A minha mulher usou, disse que é bom. Muito bom, é. Muito bom. É, tá pra ela. Mulher que entende das coisas. Silone, me diga aí. Você tá usando mesmo esse produto na sua casa? Eu estou usando. Minha vizinha, todos os dias eu estou levando. Olha aí. Quem tiver muriçocas aqui, se procura. Isso aqui é muito bom. Explica aí como é que usa. Ele vem 30 unidades. Pega um palitinho desse. Enfia assim num pedacinho de sabão. E põe fogo e ele vai queimando e vai derrubando as muriçocas. E as bichas vão cair. Vão cair nas muriçocas. Tá vendo aí? Compre o produto pra combater as suas muriçocas. Porque todo dia tem uma safra nova, né? Safra nova, é verdade. E acompanhando o mosquito da dengue, viu? Que acompanha elas. Porque no Brasil a muriçocas tem três nomes, né? Aqui em Sobral é muriçocas. Em Manaus é carapanã. Em São Paulo é pernilongo. Pernilongo. São Paulo é outro nome. A muriçocas aqui lá. Em São Paulo é um pouquinho maior do que a nossa do Ceará. Maior do que a nossa? É da Amazônia também. Lá é carapanã. Na Amazônia o nome de muriçocas é carapanã. Mas me diz uma coisa. Esse bichinho aqui mata qualquer tipo de muriçocas? Qualquer tipo de muriçocas. Até a família de soca é nossa aqui, que é uma da Amazônia e uma de São Paulo. E olha aí a quantidade aí de produtos. Aqui é. Paulo Porfírio no meio do povo. Aqui falando sobre muriçocas.